Olá, muito bom dia minha amiga, meu amigo, olha só o que aconteceu aqui no rio nesse pouso, foi simplesmente lindo gente, olha esse avião rosa da Azuki demais, tá vindo de frente ó, ele vai passar na nossa cara e vai fazer o pouso no Santos Dumont. Gente, uma coisa super legal, já tá aparecendo para você embaixo o botão curtir e o botão compartilhar, confere aí, quando você aperta esses botões eu consigo ver a sua participação, isso mesmo, aperta curtir agora, aperta também o compartilhar, eu vejo seu nome aqui na minha listinha, é super legal galera, posso contar com você? Opa, que beleza, então já aperta aí no gostei, aperta compartilhar também e olha que pouso lindo, dá uma olhada gente. Olha que espetáculo, a gente tá vendo a ponte Rio-Niterói também já, o avião vai se aproximando da pista, hoje a cabeceira 02 da direita, desse lado de cá, olha só isso, pensa num pouso lindo, a gente vai ver a enseada de Botafogo, vou te mostrar o Cristo, vou te mostrar também aqui o Pão de Açúcar, Fica no vídeo, olha só isso, ó, acompanha, ai meu Deus, a pista é curta, gente, essa pista tem 1320 metros, hein, é preciso uma tripulação com treinamento especial, para efetuar as operações aqui no Santos Dumont, olha isso gente, isso mesmo, aperta o curtir, já tá aparecendo para você, o botão compartilhar também, quando você aperta esses botões, eu consigo ver a sua participação aqui na minha lista, tô vendo o nome de todo mundo que tá apertando o curtir aí, toca aí, deixa eu ver seu nome também, aí embaixo, ó, curtir, olha lá gente, ai meu Deus, tranquilo, né, já parou, vai livrar a pista, deixa eu te mostrar uma coisa, ó, olha isso aqui gente, como é realista o nosso simulador de voo, esse é o Microsoft Flight Simulator, o simulador mais realista que existe, gente, dá uma olhada nessa imagem, lindíssima do Cristo Redentor, olha só, agora olha só o avião chegando, vou te mostrar ele chegando aqui, ó, olha só, olha só, olha essa vista, gente, tá vendo aqui, ó, a enseada de Botafogo, a praia de Botafogo, ó, ó o avião ali, ó, vamos puxar o zoom lá para você? Olha aí, espetacular, não é? Mais espetacular ainda é quando você aperta curtir e compartilhar, que eu vejo seu nome, é super legal, aperta aí, dá essa força para nós, gente, se você não segue a página ainda, já segue a gente, viu? Estamos batendo aí meio milhão de seguidores, graças a Deus, graças a vocês, e por isso a gente traz vídeo todo dia, de manhã, de tarde, de noite, para você, tá? Lá vem ele, ó, acompanha. Olha de frente, que lindo, gente, o avião rosa da Azul é show, hein? Fala a verdade. Olha isso. Olha isso. Poxa, compartilha, o pessoal vai gostar, hein? Passa para os amigos, olha que lindo, gente. Não esquece de apertar o curtir, para eu ver o seu nomezinho aqui na minha lista, hein? Todo mundo que curte, eu consigo ver, olha isso, ó. Ah, quem compartilha também, é claro. Se você apertar os dois, eu vejo o seu nome duas vezes. Olha que lindo. Eita, máquina linda, olha o aeroporto Santos Dumont, gente, que espetáculo, hein? Que isso, que coisa mais linda, ó. Pensa, pensa num piloto bom, hein? Azul é show. A gente traz com o maior carinho em simulação aqui, com a Azul, com a Gol, com a Latam, com a Voipass, com todas elas, olha que show. Acompanha, vai tocar a pista, ó. Já apertou o curtir? Dá tempo ainda? Aperta aí, gente. Toca o dedo no compartilhar também. Deixa eu ver o seu nomezinho aí na participação do vídeo, hein? Já quero aproveitar e desejar para você um excelente domingo, um excelente domingo, viu, gente? Um bom almoço aí com a família, tá? Que Deus traga muitas bênçãos para vocês e todos os seus familiares, tá bom? Mais tarde tem vídeo, lá para umas três, quatro horas da tarde. Eu posso contar contigo? Maravilha! Você é incrível! Obrigado demais, meu amigo, minha amiga. Deus abençoe. Fique com Deus e até o próximo voo. Tchau, tchau.